Como é que estamos? E estas aberturas têm curtido, maldinha? E as vossas aberturas, como é que têm sido? Nós vamos terminar aqui esta nossa mini-maratona com uma Lucario Premium Collection e vamos lá ver se é desta que a coisa fica melhorzita. Pelo menos dois Lucarios já temos. Siga! Ora vamos lá começar então a rasgar papel ou a tentar pelo menos. Foi só preciso de três dedos depois, mas conseguimos. Então vamos aqui consertar a mesa. Lucario Vistar, Lucario V. Pinozinho, engraçado. Do Lucario. E um Pino Vistar. Vamos lá então aos nossos Boosters. Temos dois Brilliant Stars, dois Fusion Strike e um Shilling Rain. Vamos lá ver o que é que nos calha. Ora, começamos com um Drodigan e um Wurdeman. Na dicas então. Próximo Brilliant Stars. E temos um Moltres. Um Moltres. Podia ser pior. Próximo Booster, primeiro Fusion Strike e vamos sair com um Melmetal. Último Booster Fusion Strike. Vamos lá ver o que é que nos safa. E temos um Azumarill. Um Azumarill. Chilling Rain, último Booster. Vamos ver se tiramos daqui alguma coisinha. E para terminar vamos ter... Uh! Temos um Blaziken V. Virado ao contrário. E terminamos com um Hit na mesma. O que não é mal. Um Blaziken V. Tivemos um Melmetal e um Moltres. E terminamos com um Blaziken V. Maltinha! É isto. Está feito. Espero que tenham gostado desta mini maratona. Deem a Slike. Ajuda bastante aqui nas cenas. E já sabem. Até o próximo episódio. Tchau aí! Tchau! 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 Tchau!